Acende aí que vem, não está com você? Você é o Maoli e o Rodrigo Borda Acende aí Parabéns pra você, que sempre está naquele dia Prazer te citar, nunca foi uma luta de um dia Parabéns pra você, que sempre está naquele dia Prazer te citar, nunca foi uma luta de um dia Parabéns pra você, que sempre está naquele dia Eu mati, irmão Hoje estou por hoje